Oi pessoal, hoje a gente queria gravar aqui um agradecimento especial para todo mundo que tem assistido a gente e mais especial ainda para aqueles que aceitaram o convite de vir gravar conosco e compartilhar um pouco das suas experiências, tanto conosco como com quem assiste, nós nos demos conta de que chegamos essa semana num marco de 70 vídeos gravados desse programa que a gente começou a fazer esse ano. Não é o primeiro marco que a gente cruza, acho que números como 50 também seriam relevantes, mas a gente não estava muito preocupado com isso, mas nesse momento a gente começou, tinha acabado de começar um trabalho de tabulação e categorização dos vídeos e aí chamou a atenção da gente esse numerozinho redondo dos 70. Alexandre, você estava mais enfronhado nessa catalogação e viu aí um pouco do volume de coisa que a gente gerou. Exatamente. Primeiro, também quero agradecer a todo mundo que assistiu, que tem assistido, que tem participado conosco, que tem enriquecido os debates, pessoas que tem comentado, que tem se juntado ao movimento e que tem dado feedback. Seja dando like nos vídeos, seja anotários, a evolução que a qualidade do vídeo vem tendo ao longo desses 70 vídeos é bastante significativa, inclusive nós evoluímos enquanto forma de falar, forma de fazer, muito obrigado a todo mundo. Alguns números interessantes, a gente vai depois divulgar um trabalho bem detalhado sobre os números, mas algumas coisas simples e interessantes desses 70 vídeos, 15 na verdade tiveram a participação de convidados. Eu digo 15 porque foram 14 convidados, mas teve um convidado que participou em dois vídeos diferentes, então foram 15 convidados. Foram até agora quase 2.500 minutos de vídeos, ou seja, isso são 40 horas, um pouco mais de 40 horas de vídeo com conteúdo bastante relevante que tem gerado muitos insights, por isso as pessoas têm dado feedback, têm assistido e têm se juntado ao movimento que a gente tem feito em volta da questão do impacto, do crescimento exponencial das tecnologias. E a gente só fala basicamente de três assuntos, tecnologia, inovação e liderança. são só, é uma palavra que não quer dizer a amplitude que esses temas têm, mas enfim, é isso, ou seja, obrigado. Em breve a gente vai divulgar um material bem interessante sobre os detalhes dos números que vão por trás desses 70 vídeos ou mais, porque até ficar pronto já vão ter mais vídeos. Vai ter mais, vai ter mais, vai ter mais. E aí a gente espera que a gente, que isso que a gente está trabalhando agora ajude as pessoas a navegarem pelos vídeos e com mais facilidade encontrar no meio dessas 40, até lá, sei lá, 44, 43 horas de vídeo é aquilo que mais lhes interessa, o que mais pode ser útil. Então, de novo, gente, muito obrigado por ter assistido a gente nesses tantos vídeos e obrigado por ter assistido mais esse aqui. Valeu, um abraço. Obrigado.